E cara, você comentou um pouco, você falou do TikTok, que você é bem forte lá, eu te conheci por lá. Eu lembro até hoje, cara, foi num vídeo que você ia, você passava no caixa e fingia que você ia pagar com day trade. Sim, sim, sim. E eu lembro, cara, daí eu entrei no seu perfil, comecei a te acompanhar faz um bom tempo. E cara, agora eu quero entrar num assunto que eu queria muito entrar. Eu percebi que lá no TikTok você tem um personagem, assim. Então, ah, eu moro no Havaí, eu sou multimilionário. E a galera vem com um hate muito fervoroso pra cima de você, só que dá pra perceber que é um personagem. Porque é lógico que você não tá no Havaí com as coisas escritas em português atrás. Então, cara, fala um pouco sobre como que é isso que você criou um personagem, qual que é a sua estratégia pra captar a atenção das pessoas com isso. Mano, isso é muito engraçado. É, obviamente, eu vou falar aqui, eu não preciso nem falar que é um personagem, é um personagem. Mas ainda assim, como você falou aí, mano, tem gente que acredita. Tem gente, ou tem gente, tem tanto gente que acredita e tanto gente que vem com hate pra cima de mim, achando que eu tô mentindo. Eu realmente tô mentindo, mas é pra levar na zoeira, entendeu? Então, realmente tem um monte de hater aí. Mas enfim, mano, essa ideia de personagem aí foi basicamente pra minha empresa. É uma forma de eu captar, justamente como você falou, é uma forma de eu captar a atenção. Porque o TikTok, o que eu percebi foi que o TikTok, ele é uma rede muito nova, né? A entrega orgânica dele é absurda. Vocês estão ligados nisso, né? Ou não? A entrega dele... Sim. Pelo menos por enquanto, a entrega dele orgânica tá absurda. Então, você pode crescer muito fácil por lá. Então, o que eu fiz? A minha ideia, né? Que não é novidade. Eu conheço várias pessoas que fazem essa estratégia aí de ter um personagem em alguma mídia social. Então, eu criei um personagem lá no TikTok, que é o Junão, que mora na Havaí, multimilionário. Eu criei esse personagem lá pra justamente gerar impacto nas pessoas, engajamento. Pra pessoa, quando tá passando lá na fórmula do TikTok, passando vídeo, vídeo, do nada, ver o Junão, ó, eu sou multimilionário, eu moro na Havaí. E a pessoa fala, o outro foi aqui, como assim? Você não mora na Havaí? Você não mora na Havaí, você não é multimilionário. E aí, mano, isso, querendo ou não, gera um engajamento nas pessoas. Gera, tipo, eu lá, falando que eu sou muito rico, às vezes eu estimo também. Querendo ou não, gera engajamento, gera muito comentário, gera muito hate. Então, gera muito o que falar em geral. Então, essa é a minha estratégia. Por quê? Porque eu faço isso pra justamente gerar engajamento. Gerando engajamento, mais pessoas me conhecem, mais pessoas me conhecendo, mais pessoas me acompanham nas minhas outras mídias sociais, que é o meu YouTube e o meu Instagram, e mais elas conseguem aprender sobre investimentos, que é realmente o meu propósito. O meu propósito não é fingir um personagem. O personagem é só parte da minha estratégia, que é fazer engajamento, o personagem gera engajamento, capta a atenção das pessoas, e com isso as pessoas veem o meu Instagram e o meu YouTube, e aí sim é lá onde eu posto um conteúdo sério, que eu realmente quero ensinar pras pessoas. Então, o personagem é só uma estratégia pra captar a atenção. É basicamente isso. Eu acho muito engraçado que você fala as coisas, aí o povo vem no comentário, ah, você não mora no Havaí. Aí você comenta assim, isso é inveja sua. Eu acho muito, velho, é muito engraçado. Pois é. Só que aí eu queria te fazer uma outra pergunta em cima disso, cara. Você acha que, ou a estratégia, não pode acontecer de você pegar um público muito desqualificado? Até teve, por exemplo, o Rayan é um cara que vive um personagem, e no podcast dele com o Flávio Augusto, o Flávio jantou ele nesse sentido. Talvez ele pegue um público que não seja tão bom. Como que você vê isso? Cara, isso que você falou aí é verdade. Vem um público não tão bom. Mas o que acontece aqui? Compensa eu fazer esse personagem? Por quê? Porque a quantidade de pessoas que eu capto, que eu gero com engajamento, que vem pro meu perfil, é muito superior à quantidade que não gosta. Por mais que tenha muito hate no TikTok, no final das contas, o cara vai lá no meu perfil, o cara vai clicar no Instagram, o cara vai me conhecer. A quantidade disso é muito maior do que a quantidade que só me hateia e não quer saber de mim. Então compensa fazer isso. Por quê? Porque eu vou atrair essas pessoas que realmente querem aprender sobre investimentos, e as que eu não atrair, elas simplesmente vão sair do meu perfil. Então isso é muito bom. E o TikTok, eu produzo conteúdo ali, eu não tô pagando pra ninguém me seguir. Então eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder se o cara me conhecer pelo TikTok, ele não decidir me seguir. Foi de graça, entendeu? Eu não tenho nada a perder. Então o cara veio pra mim de graça, eu não tenho nada a perder. Então eu fazer esse personagem, apesar de eu perder credibilidade, isso só acontece no TikTok. Porque quando a galera vai pro meu Instagram, percebe que eu sou um cara totalmente diferente. No Instagram tem um pouquinho do Junão, é um personagem um pouquinho, mas no TikTok já é bem mais absurdo. Então o máximo que pode acontecer é eu perder o cara ali no TikTok mesmo. Mas isso não importa, porque é de graça. O TikTok, eu produzo o conteúdo ali, ele é entregue de graça pras pessoas. E a quantidade das pessoas que vão me conhecer e vão pro meu Instagram e YouTube é muito maior do que alguma entidade que vai sair e falar mano, que cara sem noção, vou sair daqui, não quero conhecer ele. Então compensa fazer esse personagem. Mas óbvio que tem suas desvantagens, né mano? Mas compensa muito. E aí E aí E aí E aí O que é isso?